A emoção do futebol Do Cuiabá Deiverson 16 E a dele se ative no 2 etapa final Escanteio pela direita Seppelini pé direito levantou Alto Subiu Deiverson por entre 2 marcadores Testou no canto direito Do goleiro do Peixe que se esticou Não alcançou Para tirar o primeiro 0 do placar Para ele Explodir em alegria O torcedor do Cuiabá Deiverson, Deiverson, Deiverson Cuiabá 1 Santos 0 Ficou difícil João Paulo E o Cadu já vai lá para a barreira Para proteger o canto esquerdo do goleiro do Peixe Apresenta o Sirriquelme Seppelini para a falta Está mais para o Seppelini Rolo da direita para a esquerda Na fé é a bomba Golaço Denilson Gol Do Cuiabá 30 minutos Jogado Segundo tempo Jogada ensaiada Do Cuiabá Do Cuiabá Do Cuiabá Lateralmente para a esquerda Para o jogador que pegou bonito na bola Denilson De chapa Meia altura Cante esquerdo do João Paulo Se esticou Se esticou Não chegou Para fazer 2 a 0 Para o Dourado 2 a 0 Parou Cuiabá Denilson Denilson Cuiabá 2 Santos 0 Ficou difícil João Paulo Gol Aumentou para dentro da grande área 40 minutos Jogado Segundo tempo Pé direito Levantou Na boca do gol Passa por toda a extensão Da direita para a esquerda Do campo A Riquelme engatilhou Uma bomba Pegou Gol Do Cuiabá Riquelme 20 Ader em 41 minutos Segundo tempo Escanteio batido A bola da direita Para a esquerda Num desvio Malandro Sobrou para o Riquelme Dominou Acendeu O pavio E mandou A bomba No canto esquerdo Do goleiro do Peixe Para fazer 3 a 0 Para colocar de vez Essa vitória Confirmada E dolorida Para o torcedor do Peixe Explode em alegria O torcedor do Cuiabá Riquelme Cuiabá 3 Santos 0 Ficou difícil João Paulo A emoção do futebol 105 FM A emoção do Cuiabá E a caravan Al ressaltar do capital